Música Meu caso com você, além de te querer, é pra esquecer a ex A gente já se afinou, capim já balançou, desde a primeira vez Tá tudo direitinho, você me une carinho, e a gente faz amor Você tirou a ex de mim, gosto de você assim, com o seu doctor A ex, eu já mandei pro espaço, e se ela voltar, vai ser em pedaços A ex, é uma pedra, um sapato, é um tiro em pé, é um chute em saco A ex, eu já mandei pro espaço, e se ela voltar, vai ser em pedaços A ex, é uma pedra, um sapato, é um tiro no pé, é um chute em saco Música Música